Outra vez você vim Despertar meus sentidos Me acordar pra vida De volta pro meu coração Outra vez por amor Eu me vejo desvido Me livrei da saudade Seu amor é bem-vindo Quando eu andava madrugada por aí Levando a noite sobre mim Brigando pra te esquecer Quando eu não tinha mais motivo pra correr Tenho um lugar pra onde você brilhou Agora quem me vê não me conhece mais Eu mudei tanto, eu tenho paz Tenho você Descobri que o seu amor é minha fonte de prazer Não ando mais vivendo Apenas por viver Outra vez Por amor Eu me vejo despido Me livrei da saudade Seu amor é bem-vindo Quando eu andava madrugada por aí Levando a noite sobre mim Levando a noite sobre mim Brigando pra te esquecer Quando eu andava madrugada por aí Quando eu andava madrugada por aí Quando eu andava madrugada por aí Que eu andava madrugada por aí Eu me welcome Não ando mais vivendo Apenas por viver Descobri que o seu amor É minha fonte de prazer Não ando mais vivendo Apenas por viver Outra vez Por amor Amém.